A reportagem do blog do Ângelo Lima, da Rádio Arapã FM, conversa com o Capitão Bruno. Capitão, a Polícia Militar conseguiu recuperar um objeto, um veículo que foi tomado de assalto ontem, no bairro Vila Nova, na cidade de Cajazeiros. Como foi que se deu essa situação? Bem, bom dia, Ângelo, a todos os ouvintes. Realmente, a Polícia Militar, através do sete de batalhão, através do seu rádio de patrulhamento, nós conseguimos recuperar um palho de plagas MNJ 9602, nas proximidades do bairro São Francisco, popularmente conhecido como Asa Sul, e esse veículo foi localizado nas proximidades da Pedra do Galo, ele estava abandonado, onde, no dia de ontem, aproximadamente às 22h30, três indivíduos praticaram o roubo desse veículo, utilizando-se de uma garruxa, uma arma de fabricação caseira e faca, e foram até a residência do senhor conhecido como Bento, lá na Vila Nova 2, e realizaram esse roubo. Inclusive, utilizando-se de ameaça contra a mãe desse senhor, o senhor Bento. E no bairro Vila Nova 2, eles conseguiram fazer um roubo a veículo e um roubo à residência, roubando uma faca, roubando televisão, budijão de gás, dois budijões de gás, uma televisão, vários objetos da residência, e a Polícia Militar, rapidamente, deu a resposta a essa ação. Um de três indivíduos, os elementos são o Alain, conhecido como Alain, da Vila Nova, um indivíduo conhecido como Chocolate, e outro indivíduo... ... ... ...